O Jô está na seleção brasileira, o Tardelli voltou a treinar hoje, mas sentiu um incômodo, não tem a confirmação se ele vai para a partida amanhã. Você é uma das opções do Cuca para esse jogo contra o Bahia. O Atlético necessita voltar a vencer e tem a força do Independência, né? A gente primeiro fica feliz com mais uma convocação do Jô, amigo particular, e torço para que tudo dê certo para ele na seleção. O Tardelli, lamentável, sentiu de novo um desconforto muscular e o futebol é assim, o nosso grupo é forte, tem esse jogo agora contra o Bahia, que a gente sabe da necessidade de voltar a vencer, de voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro, de ganhar três pontos dentro de casa. Então, feliz, feliz de poder estar participando, poder ajudar. E, mais uma vez, um momento decisivo, um momento importante, um momento que o clube precisa de todo mundo. E eu feliz de poder agora estar participando e, com certeza, vou poder ajudar. O grupo é forte, Alec, mas na hora da verdade, nos cinco jogos, está meio... Na verdade, se a gente for levar em consideração, o time, entre aspas, chamado Reserva, ganhou dois jogos, que foi contra o Corinthians, e me recordem o outro, antes do Corinthians, Criciúma. Então, desses 12 pontos, o time Reserva tem seis. E, depois, com o time misto, tivemos um empate. Depois, dentro de casa, contra o Atlético Paranaense, tivemos aquela derrota que, no finalzinho, perdemos o jogo em três minutos. Então, mas eu acho que o mais importante, o grupo mostrou a força do grupo na competição, o mais importante para a gente, que era a Libertadores, onde todo mundo jogou, onde todo mundo pôde ajudar, onde quem entrou correspondeu. É lógico que a gente sabe, e eu já passei por isso também no Internacional, que toda, depois de uma grande conquista, acaba sendo normal, é difícil falar, mas é normal o relaxamento um pouquinho, você tira um pouco a tensão e o estresse de ter que ganhar, de ter que vencer a partida, e a Libertadores nos trouxe essa pressão. E não foi uma coisa tão simples de ganhar, um clube com mais de 100 anos nunca tinha vencido, então, depois, eu acho que a gente teve um descanso sim, um descanso até merecido. Mas o futebol brasileiro é assim, né, cara? A gente joga de quarta e domingo, não tem como descansar, não tem como você comemorar o título. Eu lembro que nós comemoramos o título jogando contra o Cruzeiro, né? Então, não teve nem tempo para comemorar. E a força do grupo, mais uma vez, ela tem que ser mostrada e voltar a ganhar no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro ainda está no seu começo, mas a gente sabe, se os times lá da frente deram uma arrancada, depois é difícil de buscar. Então, temos que ter o foco no Campeonato Brasileiro, e para ter o foco você precisa vencer. Vencendo aí uma ou duas partidas, mais o jogo atrasado que a gente tem contra a Ponte Preta, eu acho que, subindo um pouquinho na tabela aí, a gente vai poder voltar de novo a pensar em Campeonato Brasileiro. Alexandro, Dátolo e Fernandinho já estão treinando, não foram apresentados, mas já estão treinando. Como é que é treinar com eles? Como é que tem sido ali nas quatro linhas? É um grande, mas dois grandes jogadores que vão, com certeza, nos ajudar. São jogadores que já demonstraram bons momentos em outras equipes, foram contratados justamente por causa disso, porque já fizeram bons jogos em outros clubes. A gente espera nada mais, nada menos do que o mesmo Fernandinho do São Paulo, o mesmo Dátolo que jogou no Boca, jogou no Internacional, e, com certeza, se eles vierem com esse intuito, eles vão poder nos ajudar aí bastante. Alexandro, pelo fato do Atlético ser o campeão da Libertadores, você acredita que, seja agora no começo da competição, até o final do Campeonato Brasileiro, a cobrança em relação à equipe vai ser mais excessiva? Cara, eu digo sempre que, quando você ganha, quando você atinge um nível alto da maneira que nós atingimos, de ser o atual campeão da Libertadores, a cobrança tem que acontecer, a cobrança é válida e a cobrança é justamente porque é o campeão da Libertadores da América. Então, nós, jogadores, temos que aceitar essa cobrança, temos que encarar, temos que ter o profissionalismo de jogar como campeão da Libertadores e, ao mesmo tempo, saber que a Libertadores já acabou. E agora nós estamos em outra competição, que é o Campeonato Brasileiro, e, se nós conseguimos jogar o que jogamos na competição da Libertadores da América, a gente colocar em prática no Campeonato Brasileiro, com certeza temos equipe, temos elenco para buscar o título de campeão brasileiro. Alexandro, Atlético, claro, as ausências que vêm propiciando você entrar no time igual amanhã, meio possivelmente, no lugar do jogo, mas, para vocês ali da frente, dificulta ainda mais a questão desses desfalques, a criação, o time tendo dificuldades para fazer gols nas últimas partidas? Cara, a mudança, ela sempre dificulta, né? Feliz o treinador que pudesse contar com 10 jogadores em todos os jogos, né? Mas, não, sempre muda um, uma peça ou outra, e por isso que se forma um grupo forte, por isso que se forma com jogadores de qualidade. A gente lamenta a ausência de um, mas sabe da qualidade do outro que vai entrar. Então, acho que é nesse pensamento que, não só amanhã, mas em jogos que já aconteceram, em jogos que vão acontecer, eu acho que tem que ser esse o pensamento. Alexandro, o que esperar deste Bahia? É um time que perdeu em casa para o Grêmio, 3 a 0, e no Campeonato Brasileiro não vence o Atlético desde 2002. Eu não gosto muito desse negócio, dessas histórias aí. Eu acredito muito no futebol, do dia a dia, no futebol de hoje. Mas, o que eu posso falar do Bahia de hoje é que tem um grande treinador, tem um grande elenco. É uma equipe que perdeu, sim, a sua última partida em casa de 3 a 0, mas perdeu para uma grande equipe. E fez também bons jogos fora de casa, tem um grupo bom. O Bahia é uma grande força do futebol brasileiro. Temos que respeitar o Bahia e nada melhor do que respeitar, mostrar o nosso futebol, fazer novamente o Horto ser forte, jogar dentro de casa com a força da nossa torcida e, se Deus quiser, sair com a vitória, que é o mais importante. E, se Deus quiser, sair com a vitória, que é o mais importante.